A gente quase já não tem assunto Mesmo morando tanto tempo junto Um relacionamento complicado Estamos precisando conversar Você já não me olha mais direito Pois em mim só vê dever E as minhas qualidades Você faz questão de não notar Ainda sinto saudades De quando a gente começou Ainda morro de saudades A gente fazendo amor Agora é outra situação Você só quer briga e confusão Se não quer me dar mais atenção Porque não deixa livre o meu coração Se você não me quer Me deixa livre pra voar Deixa eu me encontrar Não dá tempo de encontrar um novo amor Se você não me quer Me deixa livre então Deixa em paz meu coração Ainda posso sonhar A felicidade vou encontrar Porque eu ainda sou capaz Ainda sinto saudades De quando a gente começou Ainda morro de saudades A gente fazendo amor Agora é outra situação Você só quer briga e confusão Se não quer me dar mais atenção Porque não deixa livre o meu coração Se você não me quer Me deixa livre pra voar Deixa eu me encontrar Ainda dá tempo de encontrar um novo amor Ainda dá tempo de encontrar um novo amor Se você não me quer Me deixa livre então Deixa em paz meu coração Ainda posso sonhar A felicidade vou encontrar Porque eu ainda sou capaz Porque eu ainda sou capaz Porque eu ainda sou capaz De amar Se você não me quer Me deixa livre pra voar Deixa eu me encontrar Ainda dá tempo de encontrar um novo amor Se você não me quer Se você não me quer Se você não me quer Me deixa livre então Deixa em paz meu coração Ainda posso sonhar A felicidade vou encontrar Porque eu ainda sou capaz De amar Porque eu ainda sou capaz De amar Eu ainda sou capaz